Estamos em época de carnaval e nós viemos aqui conversar com o padre Marcos para saber a relação entre o carnaval e a religião, tirar as dúvidas dos religiosos que continuam indo nessas festas. Qual é a relação entre a religião e o carnaval? O que o carnaval significa para a religião? Bom dia, como eu te disse informalmente, podemos dizer assim, se fosse para falar sobre o sentido religioso da quaresma, ficaria muito mais fácil para mim. Mas, tradicionalmente, quando a gente olha para a festa do carnaval, é uma festa do mundo. É a própria expressão, carnaval, a festa da carne. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê que se perdeu. Antigamente, tinha-se um pouco mais de moral, onde era um momento até que as próprias famílias se reuniam para festejar, um último momento de festas, antes do período quaresmal. Com o tempo, infelizmente, foi se perdendo esse sentido de local de diversão, momento das pessoas se reunirem para festejar. E, dizia para você também, a realidade do nosso país hoje chegou a tal ponto de uma degradação moral tamanha, e isso começando principalmente, desculpe, não sei se é motivo de falar isso, mas pelas próprias esferas governamentais, que em tudo se perdeu a moral. Alguns programas de televisão chegaram a um nível tão baixo, e, infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê muito presente no carnaval hoje em dia. A igreja, ela não diz que quem vai para isso é pecado, não diz que não pode, não. A igreja sempre deixou a liberdade. Cada um tem que saber definir o certo do errado. Se vai, procura pelo menos não se contaminar com essa realidade de mundo que aí está. Se você vai para o carnaval, a igreja jamais vai te condenar. Mas o que a igreja te orienta é, lembre-se que o carnaval termina às 23 horas e 59 minutos, porque a partir da zero hora começa a quarta-feira de cinzas, que é o início da caminhada quaresmal, que é dia de jejum, é dia de oração e é dia de abstinência. Então, se vai, comporte-se como um cristão precisa se portar. A igreja oferece também, em muitos lugares, uma alternativa. Ao invés de você ir para um clube, ao invés de ir para a rua, para um desfile de carnaval, a igreja oferece momentos de louvor, momentos de oração, momentos celebrativos. No caso, aqui, a renovação carismática oferece dias de louvores, que usam a expressão, infelizmente, erroneamente, carnaval com Cristo. Não, não é carnaval com Cristo. Carnaval é festa da carne. É mais um encontro com o Cristo, através de louvores, de oração, de momentos de celebração. Então, há alternativas para a gente poder se reunir como família. E gastar um tempo com a minha família, com meus amigos, com meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos, eu te digo, gaste esse tempo com a tua família, gaste esse tempo com os teus amigos, em coisas muito mais sadias, muito melhores do que o carnaval pode trazer. Porque, infelizmente, o carnaval vai trazer junto bebedeira, violência, imoralidade, e tantas outras coisas que deturpam o corpo humano, que nós sabemos que São Paulo nos orienta, que é o templo onde o Espírito de Deus habita. Qual é a relação entre o carnaval e a quarta-feira de cinzas? Olha, a relação, não existe nenhuma relação, mas nós sabemos que a terça-feira de carnaval, ela sempre antecede a quarta-feira de cinzas. Ou seja, a quarta-feira de cinzas, que é a primeira quarta-feira depois do feriado de carnaval, começa-se, então, o período quaresmal. Então, é um tempo, como eu disse, que nós iniciamos, é um dia de oração, de jejum e de abstinência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho